Estamos de volta e o Atlético foi a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e manteve o bom desempenho fora de casa. Encontro de Xaraz, Atlético contra Atlético. O jogo era em Goiânia, então a lógica era vantagem para o Atlético Goianiense, o time da casa, certo? Mas aí vale lembrar a campanha do galo neste brasileirão. Nos jogos que fez em Belo Horizonte, o Atlético mais perdeu do que ganhou. Mas quando jogou fora de casa, o galo mais venceu do que perdeu. Estranho, né? Então, jogando em Goiânia, o time mineiro até que tinha boas chances. Ainda mais porque contava com boa parte do apoio da torcida. Aos 22 minutos do primeiro tempo, teve aquela parada técnica para os jogadores se refrescarem. Aí o técnico Doriva chamou a atenção especial do Igor. O Rafael Perióca não pode jogar Igor, fica mais centralizado. Um minuto depois, nada de Rafael Carioca. O Igor estava de olho, era no gol. Gol! Do Atlético Goianiense! Igor, número 8! E olha aí o Igor centralizado do jeito que o Doriva pediu. Bola docinha para o Niltinho. E o Vitor mandou aquele pé esquerdo. Teve toda a chance do mundo, o Niltinho, para ampliar. E só dava Atlético Goianiense. O Paulinho tentou uma. Paulinho bateu para o gol! Que defesa do Vitor! Tentou duas. Para fazer com o Paulinho! Para fora! E aí, aquela máxima que atormentou o Atlético nos últimos jogos. Desta vez, jogou a favor. Quem não faz, toma. Casares para a cobrança da falta. Fred! Gool! Fred de cabeça, o empate do Galo. O Atlético Goianiense poderia ter feito o segundo, também de cabeça, mas desperdiçou. O Galo mostrou que estava com a cabeça mais acertada. Alex Silva fez o cruzamento. A bola do outro lado! Gool! Gool do Galo! Elias, virada do Atlético. Esse foi o nono gol de cabeça do Galo no Brasileirão. Mais da metade dos gols do time foi metendo a testa na bola. E ainda poderia ter feito mais, com o Fred. Mas o Bandeirinha marcou um impedimento. Perfeito trabalho do auxiliar para anular esse gol. É difícil, complicado. Não se rapa, você tem que estar atento à batida da bola e depois a movimentação do atacante. Terceira vitória do Atlético fora de casa. Um dos visitantes mais indigestos do campeonato. A gente está jogando muito bem fora. Vamos tentar manter assim e tentar melhorar nas partidas dentro de casa. Gool do Galo!